Oi, tudo bem? Eu estou gravando esse simples vídeo aqui, só para estar contando para vocês como está sendo a minha experiência com esse produto aqui, que é o Ketobost. Eu já gravei um vídeo e deixei aqui no YouTube, falando um pouco dele. Só que na época que eu gravei esse vídeo, eu estava sem o produto, o que eu estava tomando tinha acabado. E eu tenho feito a compra de um segundo pote, que no caso esse aqui é o segundo, e eu estava esperando chegar, tá? Mas como eu já falei no outro vídeo, é muito importante você assistir o vídeo até o final, porque eu vou estar contando para você o que está acontecendo com muitas pessoas na hora que estão indo comprar o Ketobost, e que inclusive quase acontecia comigo também, tá bom? Eu estou utilizando o Ketobost, pessoal, há quatro meses já, estou bastante satisfeito com o resultado que eu estou tendo com ele. Até agora eu consegui emagrecer 14 quilos, tá? A minha meta é chegar aí aos 20 quilos, para eu ficar com meus 80 quilos, que é o meu peso ideal. E eu estou fazendo uso, pessoal, como eu já falei, estou bastante satisfeito com o resultado que eu estou tendo com ele, tá? Esse aqui é o produto, esse aqui é o produto original, que eu comprei no site oficial, direto da fábrica. Chegou aqui no meu endereço com 10 dias, eu achei bem rápido, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como é a cápsula dele, tá certo? Essa aqui é a cápsula dele, ó. Ele é um pouco bege, laranja, não sei o que cor é essa. Acredito que é um bege, né? Ele vem com 60 cápsulas, tá aqui, ó, a cor das cápsulas dele. Ele vem com 60 cápsulas, tá? Ele é um produto, ele é um suplemento 100% natural, qualquer pessoa pode estar tomando ele, tá? Aqui o nome é o Ketobost. O pote dele é dessa cor aqui, ó, branco, com essa faixa preta, com o nome Ketobost aqui. E aqui atrás tem todas as informações, como é que você toma ele, quantos por dia. Que, inclusive, você toma dois por dia, um amanhã e um à noite. O pote vem com 60 cápsulas, um pote desse dá para você tomar durante um mês, tá? E esse aqui é o meu segundo pote, como eu já falei, tá certo? Eu estou gostando muito, pessoal, do produto. O produto tem que fazer defeito em mim, tá? Eu recomendo. Se você tem dúvida se ele funciona ou não, eu recomendo, tá certo? Pessoal, sobre o que eu queria falar para vocês, fique muito atento na hora de vocês for comprar ele, porque tem pessoas comprando pelo Mercado Livre, pelo LX e alguns sites lá no Google, e o produto está chegando falsificado, tá? Está chegando um produto com uma cápsula vermelha, outro com uma cápsula verde, um produto totalmente diferente, tá? E para você não estar correndo esse risco e para te ajudar, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, o único site que vende o produto, tá? Onde você vai comprar direto de fábrica, o produto original, com toda a segurança, tá bom? e aí e aí e aí